Oi gente, adivinha quem que fez esses dois ovinhos? Olha, quem viu os primeiros vídeos já sabe o nome dela Então o nome dela é Fofa, ela que fez o ovinho Olha aqui que lindo esse ovinho Eu acho que foi a Fofa Olha aqui que lindinho, tá meio escuro aqui, mas não dá pra ver muito Mas olha aqui A Fofa tava cantando meio estranho Eu disse assim, o que a Fofa tá fazendo? Ela tá cantando meio estranho Eu achei estranho ela, porque eu botei ela no chão, ela tava meio estranha assim Daí eu fui olhar, tinha uns ovinhos tão lindinhos Até o próximo vídeo Vamos ver se vai ter mais ovinho, até lá Tchau, tchau Tchau